E que sabendo que você foi mãe Me chama ver esse menino, que eu tô dando pra ver o menino bonito A gente quando quer ser pai, tem que ver o menino bonito E eu sei que você tem cara de rica Todas as pessoas tem cara, eu tenho cara de pobre Seu menino é bonito demais Me leva pra me ver, pra me olhar Porque eu fico olhando pro menino, aí eu consigo Nada trepado, eu lembro do seu menino Aí eu fico lá trepando, lembrando só do seu menino Ah, o menino bonito, aí eu faço igual Aí Fala minha rapaziada, aí como é que estão vocês Hoje nesse vídeo nós vamos relembrar As três últimas piores Polêmicas que aconteceu aí Entre os cantores famosos Que foram MC Gui Leo Santana e atualmente aí Que está rolando essa polêmica aí com Eduardo Costa, eu vou mostrar tudo isso pra vocês nesse vídeo Mas antes de ouvir, eu gostaria de pedir pra vocês Que estão chegando agora no canal Que seja bem vindo Não se esqueça aí de se inscrever em nosso canal E ativar o sininho de notificações Que é pra você ser lembrado Toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal Beleza? E também se você gosta de saber Antes de um vídeo ser postado aqui Quer saber todos os lançamentos Quer trocar uma ideia É só me seguir lá no Instagram Que é arrobaemersonweasley Lá, como eu falei, você fica por dentro De todos os lançamentos E o primeiro de nossa lista É MC Gui Quem não se lembra da polêmica com MC Gui Que lá na Disney Meio que fez uma brincadeira com a menina Uma brincadeira de mau gosto E esse caso repercutiu bastante MC Gui teve vários shows cancelados Teve aí pra trocinhos tirados E cara, até hoje MC Gui vem tentando aí se reerguer no mercado Mas não está sendo fácil E com certeza MC Gui foi um dos cancelados da internet Eu vou rever esse vídeo com vocês aqui Da época lá em que MC Gui Meio que brincou É uma brincadeira muito de mau gosto com essa menina Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês Mas eu vou meio que Vou tapar aqui a cara dela Porque assim Eu não gosto de ver esse vídeo aqui Realmente eu vou falar pra vocês Eu não gosto de ver esse vídeo Mas eu vou Vamos ver o vídeo pra vocês verem Chegamos na Disney Mano, olha isso Gente E dos três que eu vou falar aqui pra vocês Que é Leo Santana Eduardo Costa E MC Gui MC Gui com certeza foi um dos mais cancelados Que na época ele teve shows cancelados Teve patrocínios também Que não quiseram mais patrocinar ele E até hoje Quando o MC Gui vai fazer alguma publicação na internet Ele é aí muito criticado Mas esse caso de MC Gui Vai saber muito da cabeça de quem vê Como eu costumo falar Tem algumas pessoas que acham que MC Gui se expressou mal Algumas pessoas falam que ele foi mau caráter Mas eu, Emerson Wisley aqui Gostaria mesmo de ver a sua opinião sobre o caso O que você acha disso Deixa aqui nos seus comentários Porque o seu comentário é muito importante E logo depois também MC Gui foi tentar se explicar pro público E foi aquela polêmica toda E o outro de nossa lista Aconteceu agora nessa quarentena Que com certeza essa quarentena aí Não está fazendo bem pra várias pessoas E quem agora nós vamos falar É de Leo Santana Quando Leo Santana falou que ia fazer sua live E a cada 10 mil pessoas que entrassem em sua live Ele iria doar 10 cestas básicas E com certeza, cara Isso não caiu bem para os internautas E em menos de meia hora Esse caso já tinha repercutido em vários sites de fofocas Na televisão E no Twitter, cara E assim, esse caso repercutiu demais Vou remostrar aqui Esse vídeo aqui pra vocês Pra vocês relembrar também Um pouco Vamos lá Bem dinâmico Pra quem te possa ajudar também Que precisa e que merece A cada 10 mil pessoas Que entrarem na live Exatamente Presta atenção A cada 10 mil pessoas Que entrarem na minha live Assistindo ao vivo Eu, Leandro Silva de Santana Estarei doando 10 cestas básicas Para algumas comunidades aqui de Salvador Especificamente a minha Boa Vista do Lobato Então, passem toda essa informação Para geral A cada 10 mil pessoas Assistindo a minha live Ao vivo Em tempo real Eu estarei doando 10 cestas básicas Detalhe Se bater 100 mil pessoas Assistindo 100 cestas 100 cestas Espero que vocês tenham entendido Pois é, gente Foi esse vídeo aí De Léo Santana E logo depois também Léo Santana Tentou aí se redimir com o público Foi falar algumas coisas Foi pedir desculpa pro povo Mas Os internautas aí Como eu falo Os juízes da internet Até hoje Ainda se lembra desse caso É, eu não sei Se eu vou achar esse vídeo Quando depois também Léo Santana falou que Nenhum ser humano Tinha obrigação De ajudar ninguém E isso caiu Pior ainda E recentemente Eu estava assistindo aí A live de Léo Santana O encontro Que foi Léo Santana Harmonia do Samba E Parangolé Cara, e teve vários comentários Assim As pessoas Fora Léo Santana Fora Léo Santana Fora Léo Santana E até hoje As pessoas Não esqueceram disso E provavelmente Vai demorar Pra esquecer Eu acho que a diferença De ele me seguir Para Léo Santana É que ele me seguia ali Na época Ninguém estava em quarentena E os shows dele Foi cancelado E Léo Santana Atualmente Ele está em quarentena Não tem como Cancelar show de ninguém Né E o outro de nossa lista É Eduardo Costa Mas antes de eu mostrar Aqui a polêmica De Eduardo Costa Eu gostaria de pedir Pra vocês que já assistiram O vídeo até aqui Não deixou seu like Deixe seu like aí Nesse vídeo E compartilhe ele também Com seus amigos Pra ele ficar por dentro De tudo que acontece No mundo da música A gente fala de tudo Aqui nesse canal Então compartilhe aí Com seus amigos Então a outra polêmica Que eu estava falando Pra vocês Foi de Eduardo Costa Que aconteceu agora Recentemente Que foi na live Do Cabaré Eduardo Costa E Leonardo Quando Eduardo Costa Estava meio que chapado ali Algumas pessoas falam Que o que ele falou Foi o modo de se expressar Que ele não soube Se expressar Mas eu vou mostrar Esse vídeo aqui pra vocês E vocês tiram Suas próprias conclusões E comente aqui embaixo Vamos lá Pois é gente Foi isso aí Que Eduardo Costa Falou Logo depois também Ele fez uma live Em suas redes sociais Chorando aí Algumas pessoas Já cogitam aí Uma pausa Na carreira dele Mas eu vou também Vou mostrar esse outro Vídeo dele aqui também Que ele deixou lá chorando Vou deixar um pedaço Aqui pra vocês Porque o vídeo já está muito grande Eu sei que vocês não gostam De assistir Vídeo muito grande Então vamos ver Esse mundo está perdido mesmo Eu estou muito triste Quanto bateram em mim Por motivos Que foda-se Mas quando tiraram o foco De uma ajuda De um negócio Que nós vamos fazer Pra inspirar pessoas Eu Eu estou muito triste Eu Quero parar Minha carreira Eu quero parar Eu quero dar um tempo Sabe Eu não sei Se eu Se eu vou voltar A cantar Se eu não vou Como eu disse Eu tenho outros negócios Eu não dependo Da música pra viver Já há muitos anos E Há muitos anos Eu tenho outros negócios E eu jamais É E eu jamais É É Eu jamais Queria Chegar Nesse Esse Esse contexto Assim Sabe De querer parar Mas As pessoas Não estão nem aí Para a minha música As pessoas As pessoas Eu Tenho vários vídeos Ali no meu IGTV Que eu ponho Toda semana Vários vídeos Vários vídeos Eu tocando Eu me dedico A instrumento Há muitos anos Me dedico Me dedico Me dedico Me dedico Me dedico A instrumento Me dedico A tocar A estudar E no entanto As pessoas Pois é gente Foi esse vídeo aí Que Eduardo Costa Deixou E esse caso Até hoje Tá sendo repercutido Até porque não tem muitos dias Mas até agora A galera Tá repercutindo Nesse caso E vai demorar Muito ainda Pra galera Esquecer E assim Eduardo Costa Também já anunciou Que vai ter A segunda live Do cabaré As pessoas Já estão esperando Algumas pessoas Acham ali Como eu falei Que o modo De Eduardo Costa Se expressar Foi muito ruim Assim Não foi aquela coisa Que veio de dentro dele Mas o modo De ele se expressar Porque ele já estava Meio que alcoolizado Então ele se expressou Muito mal Mas eu gostaria mesmo De ver a sua opinião Vocês acham Que Eduardo Costa Se expressou mal O que ele falou Veio de dentro dele Comente aqui embaixo Que eu vou estar Analisando O seu comentário E também Gente Faça uma visão Geral deste vídeo E comente aqui embaixo Qual desses três Vocês acharam Que pegaram Muito pesado Com as suas declarações Comente aqui embaixo Que eu Emerson Easley Vou estar Analisando O seu comentário Muito obrigado Por você assistir O vídeo Até aqui Eu espero vocês No próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever E ativar O sininho De notificações Muito obrigado